Como deixar um monstro 100% feliz no MySingMonsters Galera, no vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês essa série aqui, tá bom? Que eu vou começar hoje aqui no canal, que é como deixar um monstro 100% feliz, tá bom? Pra quem não sabe, galera, o monstro, ele precisa de 4 elementos aqui, 4 coisas que deixam ele 100% feliz Sendo cada coisa 25%, tá bom? Vou dar um exemplo pra vocês aqui, vou pegar aqui esse dedo enroscado e vou apertar no i dele de informações Aqui em gosto vai ter 4 gostos, tá bom? O primeiro gosto dele é o planta pança, o segundo gosto dele é o cabeça dura E o terceiro gosto dele é o dedo enroscado, ou seja, ele gosta dele mesmo E o quarto gosto dele sempre fica secreto, ou seja, o jogo não revela Ele quer que você descobre sozinho esse gosto, beleza? Então, no vídeo de hoje, galera, é basicamente isso que eu vou revelar Eu vou revelar o gosto do monstro, tá bom? O gosto secreto do monstro No vídeo de hoje, eu escolhi 3 monstros pra estar revelando o gosto secreto deles Que é o molequente, o fantominho e o cornocelo, beleza galera? Então, eu vou revelar o gosto secreto desses 3 monstros, tá bom? Do fantominho, do molequente e do cornocelo, tá bom galera? Então, eu espero que vocês gostem Se você gostar desse tipo de série, já deixa o like e comenta bastante no vídeo, tá galera? O monstro que você quer aprender o gosto secreto Que eu posso estar trazendo num vídeo aqui depois, tá bom? Então, essa série vai depender muito de vocês Se vocês quiserem que eu continue ou não Então, se vocês gostarem, deixa o like, beleza? E comenta aí bastante coisa pra mim poder trazer outros monstros Gostos secretos de outros monstros, beleza? Então, no vídeo de hoje, galera, eu vou falar sobre o gosto secreto Na verdade, eu vou revelar o gosto secreto do molequente Do fantominho e do cornocelo, beleza? Sendo assim, deixando um monstro 100% feliz no MySing Monsters Belpino, mas por que deixar um monstro 100% feliz? Por que, galera? Quando o monstro, ele tá 100% feliz Ele consegue produzir moedas mais rápido, entendeu? Ele consegue produzir mais rápido A procriação dele sai melhor, entendeu? Tipo assim, às vezes, aumenta um pouco de chance de vir um monstro que você quer Então, a felicidade do monstro é tudo, tá bom? Imagina você, galera, feliz, 100% feliz Você não vai fazer as coisas melhores 100% feliz? Então, é a mesma coisa do monstro Se o monstro estiver triste, se tiver só 25% de felicidade Ele não vai fazer tão com vontade Agora, se ele estiver com 100% de felicidade Ele vai produzir moedas mais rápido A procriação vai ter mais chance Então, é isso daí, a felicidade do monstro, beleza, galera? Então, bora, bora só Vamos só lembrando, se você ainda não for inscrito aqui no canal Já se inscreve, deixa seu like, tá, galera? E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo de MySing Monsters aqui no canal Beleza? Combinado? Então, bora, bora Deixa eu só coletar esse ouro aqui, galera Que a gente já vai começar, hein, mano? Vou falar pra vocês aqui Vou revelar pra vocês aqui O gosto secreto do fantominho, do molequente, do cornocelo Se caso você quiser que eu revele algum monstro aí, galera Ou vários monstros Deixa nos comentários, vamos supor Belpino, qual que é o gosto secreto do T-Rox? Aí você comenta aí, beleza? Que depois eu posso estar fazendo outro vídeo Posso estar selecionando mais alguns monstros E estar trazendo pra vocês, tá bom, galera? Então, já sabe, né, mano? É só deixar o like e comentar aí, tá? Então, bora, bora, sem mais enrolação O que eu ia fazer mesmo? Tá Se você quiser me adicionar como amigo, galera É só você pegar o meu código Vou deixar aqui no comentário fixado, tá bom? Você pega o meu código de amigo Vai vir aqui em opções, tá bom, galera? Você vai clicar em opções Clicando em opções vai estar escrito Submeta a referência Você vai clicar aqui em submeta a referência E coloca meu código Eu ganho 5 diamantes E você também ganha 5 diamantes Se você usar o meu código, beleza, galera? Então, tamo junto É isso daí E fora que eu vou Você vai ter eu como amigo E vai acender minhas tochas E nos vídeos que quem acender minhas tochas Eu mando salve, beleza? Então, bora, bora Galera, só lembrando Um recadinho muito importante É que Os monstros que eu tô falando É somente da ilha de planta, tá bom? Às vezes vai ter gostos de outras ilhas Mas o que eu tô trazendo pra vocês aqui É somente na ilha de planta, tá bom? É o gosto secreto do fantominho na ilha de planta É o gosto secreto do molequente na ilha de planta E o cornocelo da ilha de planta, beleza? Somente na ilha de planta Aí se você quiser que eu faça de outro lugar Vamos supor Belpino, qual que é o gosto secreto do fantominho Lá na ilha etérea? Então eu posso tá trazendo também Mas daí já é outro vídeo E você tem que comentar aí, beleza? Então, bora, bora, galera Já enrolando demais Vamos começar aqui pelo cornocelo, tá, galera? Deixa eu só aumentar um pouquinho o som Tá Bora, bora, galera O gosto secreto do cornocelo Vamos lá, então Tá Pra quem não sabe, galera O cornocelo Ele tem três gostos aqui iniciais Que é o primeiro É o arbusto, tá bom? O arbusto é o primeiro gosto Inicial do cornocelo aqui Tá bom, galera? Na ilha de planta O segundo gosto dele É a placa do viajante Tá bom, galera? A placa do viajante Pode notar que o meu cornocelo tá 75% Então eu vou tá comprando com vocês aqui Pra vocês verem, beleza? O gosto secreto dele O terceiro gosto secreto dele, galera É o tuba-tubo Ou seja É o terceiro gosto secreto do cornocelo Tá E o quarto, Belpino E esse daqui de ponto de interrogação É o que eu vou revelar agora, galera O gosto secreto do cornocelo Pra deixar o monstro 100% feliz É o Restos Horripilantes Então eu vou comprar com vocês aqui Pra vocês verem qual que é, tá bom? Eu vou vir aqui em loja, tá, galera? Em mercado aqui, ó É o Restos Horripilantes Que é o gosto secreto do cornocelo Eu vou comprar pra vocês verem aqui, tá bom? Vamos lá, então Se eu não me engano vai tá aqui por aqui, ó Deixa eu só dar uma olhada aqui Confira aqui, tá? Restos Horripilantes Cês viram que ele tá 75%, né, galera? Eu vou até mostrar pra vocês de novo Ó, vamos ver se ele tá por aqui Aqui, ele tá aqui, ó Ó, vou mostrar pra vocês que ele tá 75% De feliz, ó Presta atenção, galera, ó Ó Cadê o cornocelo aqui, ó Tá vendo? Eu vou clicar nele aqui pra vocês verem, ó Calma Olha isso, galera, ó Ele tá 75% feliz Olha isso, ó Tá vendo? Ele tá 75% feliz Pode olhar aqui embaixo a felicidade dele Tá 75% Então vamos lá comprar o Restos Horripilantes Vamos ver se ele vai ficar 100% feliz Vamos descobrir se é o gosto Secreto dele mesmo Então vamos comprar aqui Vamos ver aqui em decorações Tá Vamos aqui em decorações, galera Presta atenção Vai pegando a visão comigo aí Que eu vou revelar pra vocês os gostos secretos desses monstros Fantominho, molequinha, anti-cornocelo Tá Vamos lá no Restos Horripilantes, galera Aqui, ó Restos Horripilantes 25 mil Vamos comprar Comprei, galera, ó Comprei o Restos Horripilantes Vamos ver se a gente consegue colocar lá E deixar o cornocelo 100% feliz Calma, calma, calma Eu posso colocar em qualquer lugar, galera Porque eu tenho a árvore da unidade O que significa a árvore da unidade, Belpino? A árvore da unidade é pra você Colocar o Não precisa colocar o objeto Que o gosto do monstro pertinho dele Você pode colocar ele no cantinho lá Que quando você tem a árvore da unidade Ele já aciona o gosto dele automaticamente Tá bom? Então Eu vou colocar em qualquer lugar aqui, galera Só pra vocês verem o que foi Beleza? Cadê o O O Restos Horripilantes Deixa eu só ver se eu acho aqui Porque eu não sei onde que foi Deixa eu só dar uma olhada aqui Se eu acho aqui Pera aí Calma aí, calma aí, calma aí Cadê o Restos Horripilantes, mano? Deve tá por Ah, deve tá aqui, ó Atrás do cornocelo aqui já Aqui, ó Não, nesse aqui não Mas enfim Ah, aqui o Restos Horripilantes tá aqui, ó Atrás dessa árvore aqui, ó Vou mover aqui pra aqui no canto Só pra vocês terem uma ideia Só que se vocês não tiverem a árvore da unidade Galera, vocês tem que comprar ela Ou colocar o gosto pertinho do monstro, tá bom? Você pode ver, galera Vou clicar aqui, ó No cornocelo Você pode ver que agora Meu cornocelo tá 100% feliz Ou seja O gosto secreto do cornocelo É o Restos Horripilantes, tá bom? Pra deixar o monstro 100% feliz Beleza? Então depois você pode deixar no cantinho aqui Porque eu tenho a árvore da unidade, tá bom? Mas se eu não tiver a árvore da unidade Eu posso jogar do ladinho dele aqui também Que dá certinho Beleza? Então descobrimos o gosto secreto do cornocelo Agora a gente vai descobrir O gosto secreto do molequente E depois do fantominho Tá? Vamos aqui no molequente Vamos clicar aqui em informação, galera Só nota que o meu molequente Já tá 100% feliz, tá bom? Então Eu vou revelar aqui pra vocês Qual que é o gosto secreto do molequente O primeiro gosto secreto do molequente O primeiro gosto do molequente É o Mamutinho Tá, galera? Esse é o primeiro gosto do molequente É o mamutinho, tá bom? Você pode comprar mamutinho E colocar pertinho dele O segundo gosto do molequente É a bandeira agitada Tá bom, galera? É a bandeira agitada É o segundo gosto do molequente O terceiro gosto do molequente, galera É o guitar árvore, beleza? Você compra a guitar árvore aí E coloca do lado do seu molequente E o gosto secreto do molequente, galera É nada mais, nada menos Do que a torre da bruxa Isso mesmo, galera A torre da bruxa é o gosto secreto do molequente Eu vou mostrar pra vocês aqui Qual que é a torre da bruxa Pra quem não sabe, tá, galera? Você vai entrar aqui em venda aqui, ó Calma aí, deixa eu só fechar aqui Você vai entrar aqui em venda, galera, ó Você vai entrar em venda E esse aqui é o gosto secreto do molequente, tá bom? Você vai entrar em decorações Vai entrar aqui Deixa eu ver se não é que tá Se tá aqui em torres É torre da bruxa, tá, galera? Deixa eu só ver se eu acho aqui, ó Deixa eu ver se eu acho aqui Tote, não, 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 não É esse aqui, galera, ó Torre da bruxa é o gosto secreto do molequente, tá bom? Então, você compra esse daqui também Que é o gosto secreto do molequente E você deixa o monstro 100% feliz Combinado, galera? Só lembrando Se você já assistiu até aqui, merece o like, hein, galera Merece o like e comenta aí qual monstro Que você quer saber o gosto secreto Beleza? E pra finalizar, galera Agora eu vou falar pra vocês aqui O gosto secreto do fantominho Calma aí, deixa eu só pular isso aqui rapidão Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Galera, e pra finalizar agora Eu vou falar pra vocês aqui O gosto secreto do fantominho, tá bom? O gosto secreto do fantominho Então, vamos lá no fantominho Já vamos clicar nele aqui, galera, ó Vamos clicar nele aqui Já vamos resgatar esse ourinho aqui, né, mano? Que coçou a mão Tá Nota, galera, que o meu fantominho Tá 75% feliz, ó Tá bom? Tá 75% feliz Então, vamos colocar ele 50% Tá Qual que é o gosto dele, Belpino? O primeiro gosto do fantominho, galera É o molequente, tá bom? Então você vai ter que fazer o molequente E colocar do lado do fantominho Se você tiver a árvore da unidade Você pode deixar lá no cantinho Que também dá certo Qualquer lugar dá certo Quando você tem a árvore da unidade Não precisa colocar perto Mas quando você não tem a árvore da unidade Você tem que colocar do lado, tá bom? Caso você não saiba Qual que é a árvore da unidade, galera É essa árvore aqui, tá bom? Essa árvore aqui com um monte de antena Essas coisas aqui, tá bom? Ela é bem cara Ela custa 1 milhão de moedas Mas logo, logo você consegue Se você ainda não tiver, beleza? Tá Qual que é o segundo gosto do fantominho, Belpino? Então vamos lá, então, galera O segundo gosto do fantominho É a torre da bruxa Interessante, né? Porque se o fantominho gosta do molequente Você já coloca os dois juntos E o gosto secreto do molequente É a torre da bruxa E você coloca a torre da bruxa Porque o fantominho também gosta Então presta atenção nessa dica, hein, galera Coloca tudo juntinho aí Se você não tiver árvore da unidade Claro, né? Eu tenho aqui, mas É só pra dar um exemplo pra vocês, beleza? O terceiro gosto do fantominho, galera É nada mais, nada menos Do que a estátua de Lula, tá bom? Essa estátua que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó Estátua de Lula É o terceiro gosto Do fantominho, beleza? E o quarto gosto do fantominho, galera Você pode ver que eu tô com ele de 75% O quarto gosto do fantominho Pra deixar o monstro 100% feliz É o Ocularvory Tá bom, galera? É o Ocularvory Eu vou comprar pra vocês verem O que é pra gente deixar o fantominho 100% feliz Vamos lá Você viu que ele tá 75% feliz Vamos fazer o seguinte Vamos lá na loja, tá bom? Comprar o Ocularvory Pra gente deixar o fantominho 100% feliz Lembrando, galera, é sempre em decorações, tá bom? Você vai vir aqui em decorações Vai comprar o Ocularvory Deixa eu só ver onde que tá aqui, galera Pra gente não se perder, tá? Ocularvory Deixa eu ver se tá aqui Calma aí Deixa eu ver se tá aqui, galera Pra gente comprar esse Ocularvory Não, aqui não tá Vamos ver se aqui Ocularvory Alguma coisa de árvore Então deve tá por aqui, ó Ocularvory Vamos ver se tá por aqui Deixa eu ver Não, não Ocularvory Não, não Ocularvory Aqui, galera, ó Ocularvory Esse é o gosto secreto Do fantominho, tá bom, galera? Custa 900 mil Vou comprar? Sim, só pra gente fazer o vídeo aqui com vocês Comprei, Belpino Vamos ver se o fantominho Foi pra 100% de felicidade? Vamos dar uma olhada? Eu posso jogar em qualquer lugar aqui, galera Porque eu tenho A torre da unidade Vou deixar aqui na frente Só pra vocês verem Ó, cliquei em confirmar E olha o meu molequente Calma aí, calma aí Ô anúncio Calma, calma Pronto, galera Já voltei aqui, mano Tem muito anúncio, galera Tive que pular um anúncio ali, mano Porque aparece anúncio do nada Eu tenho que comprar o pacote Pra retirar esses anúncios Mas enfim, galera Olha isso, galera Vamos ver o nosso Nosso fantominho Se ele tá feliz Olha isso, galera Olha lá 100% o fantominho Ou seja Agora ele vai produzir Muito mais rápido, galera Muito mais rápido mesmo Ou seja O gosto secreto do fantominho É o oculárvore Tá, galera Pra quem não sabe Quem que é o oculárvore É essa daqui, tá bom? Essa aqui é o oculárvore Que é o gosto secreto do fantominho Que deixa o fantominho 100% feliz Beleza, galera? Então no vídeo de hoje Eu revelei aí O gosto secreto do fantominho Do molequente E do cornocelo Assim, deixando um monstro 100% feliz No Mais Sing Monsters Fazendo com que ele Consiga produzir mais E ficar mais feliz Aí no jogo Beleza, galera? Se você tiver algum Um monstro aí Que você quer saber Qual que é a felicidade dele Ou mais de um monstro Deixe nos comentários, tá, galera? Que eu posso tá vendo E fazendo outro vídeo, beleza? Então Essa série aqui de Revelando os gostos aí Dos monstros Como deixar o monstro 100% feliz Vai depender de vocês, tá bom? Se vocês deixarem o like E comentar aí A gente pode tá trazendo Pode tá trazendo mais, beleza? Então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho É nóis Tamo junto Até a próxima Valeu!